Chuva forte em Pirassununga destrói hangares e danifica aeronaves da Academia da Força Aérea. Temporal de 80 milímetros causou transtornos na cidade na tarde de quinta-feira, 26. Segundo a Defesa Civil, ventos chegaram a 120 km por hora. Um temporal de 15 minutos causou estragos em Pirassununga, SP, na tarde de quinta-feira, 26. A forte chuva danificou hangares e aeronaves na Academia da Força Aérea, AFA. Ninguém ficou ferido. Segundo a Força Aérea Brasileira, FAB, o temporal atingiu uma linha de hangaretes que abrigam as aeronaves T-27 Tucano. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Carlos Eduardo Alves de Souza, a cidade registrou uma precipitação de cerca de 80 milímetros de chuva e os ventos chegaram a 120 km por hora. A região mais afetada foi no entorno da AFA, incluindo o bairro Vila Santa Fé, que ficou temporariamente sem energia elétrica. O serviço já foi restabelecido. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal